Coleção Primavera Verão é na Baby Light 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 Tene ao G, olha que lindo. Temos também para o seu menininho, bórezinho de gola polo. Temos várias cores, olha que graça esse, para usar agora no fim de ano. Olha esse sapatinho que lindo, para o seu príncipe. Temos conjuntinho da Look Boo, olha que graça o bóre. Ele vem o shortinho e acompanha a bandana, olha que conjunto lindo. Temos também, olha esse tenezinho, perfeito. Para combinar com esse conjuntinho, olha que lindo, bem estiloso para o seu menino. Uma graça. Temos também para a sua princesa, olha da Anjos Baby. Olha que graça, esse short saia com babado, acompanha o bóre. Temos a sandalinha, temos a sapatilha, temos o lacinho. Então você compra o look completo para a sua princesa ou para o seu príncipe. É só vir para a Babylar e conferir de perto. Dividimos nos cartões de crédito até 10 vezes. Corra para cá. Olha esse conjuntinho também para a sua princesa. Uma sainha com o bóre de golinha, olha que lindo. Temos também a sapatilha. Olha esse daqui, é um conjuntinho, três peças. Vem o bóre, o casaquinho e a calça. Temos várias cores. Temos para a menina, para o menino e temos também unissex. Venha para cá conferir de perto. Esse conjuntinho também, mamãe, olha que graça. É um segura-fralda. Vem o bórezinho e a bandana. Também temos várias cores, várias estampas. Olha essa sandalinha que graça. Temos as faixinhas para o cabelo, todas as cores. Venha conferir o look da sua princesa e do seu príncipe aqui na Babylar. Corra para cá. Aqui, mamãe, olha que graça esse conjuntinho para o seu menino. É uma calcinha segura-fralda. Vem o bórezinho e a bandana. Olha que graça do safari. Temos também o conjuntinho do safari. Olha essa calcinha com detalhe no bumbum. O bóre, olha que graça esse conjunto. Dele eu tenho manga longa e meia manga. E temos também o macacãozinho. Olha que lindo também, do safari, maravilhoso. Uma malha bem confortável, 100% algodão. Olha essa sandalinha que graça para o seu menino. Uma graça para usar com esse conjunto. Temos também o macacãozinho de meia manga. Olha que lindo, perfeito para o seu príncipe. Temos a sandalinha, olha que linda. Temos também esse daqui, olha que graça. Esse macacãozinho bem confortável para esse verão. Temos assim, de golinha polo. Então, temos várias padronagens, viu, mamãe? Temos as sandalinhas também, várias cores. Aqui, olha, o macacão de linha, olha que lindo. A gente colocou aqui um bóre com a gola bordada. Aqui temos vários modelinhos de bóre com a gola bordadinha. Para compor com os macacõezinhos sem gola. Fica uma graça. Temos esse aqui também, olha, que já vem com a golinha. Olha que lindo esse macacão em linha de algodão. Olha esse tênizinho, que graça. Temos também outro modelinho aqui em malha, 100% algodão. De zíper, super prático. Esse também maravilhoso. Uma malha bem fininha. Nossos macacões vão do RN ao G. Alguns modelinhos temos até o GG. Esse também, olha que graça, da Anjos Baby. Olha que lindo esse macacão para o seu menino. Mamãe, aqui, olha que lindo esse kit. Ele é completinho para o seu bebê. Vem o macacão. Vem o bórezinho com o shortinho. Vem as duas babitas. Vem a naninha. Olha que graça. Temos também sapatinho assim, para combinar de linha. Temos assim, vários modelinhos, tá? É só vir para a Baby Lara e conferir de perto. Dividimos nos cartões de crédito até 10 vezes. Corra para cá. Bom, aqui, mamãe, a nossa linha em coordenados. A gente faz em vários tons, tá? Temos esse aqui, olha, no lavanda, que está muito em alta. Temos as fraldinhas de boca. Olha, vem com três de malha. Temos de tecido fralda. Temos o coelhinho. A toalhinha de banho. Ela é uma bem confortável, bem macia, para o comecinho. Temos também em tecido fralda, toalha de banho. Lençol em percal, três peças para o berço. Lençol em percal, 100% algodão, três peças para o carrinho. Temos o kit de fronha, tudo em algodão. Temos assim, olha, para você pôr a roupinha para levar na maternidade. Vem um kit com três, olha que graça, todo bordadinho. Temos também bonequinhas para decorar o quarto da sua princesa. Aqui, mamãe, olha que graça, esse é um colchonete para o carrinho do seu bebê. Ele acompanha a fronha, para ficar bem confortável. Temos também, olha, a capa para o carrinho e para o bebê conforto. Temos os kits nas cores lindos, olha, que está usando muito com lavanda. Olha que lindo esse kit, maravilhoso. Lindo, todo bordado. Vem com as almofadinhas. Mamãe, olha, temos essa trança, que é no grid lavanda. E aqui também o mesmo detalhe. Então, mamãe, pode comprar esse kit, levar uma trança. Tirou para lavar, ela pode deixar só a trança. Então, ela faz um composê também para o kit, para decorar o berço do quarto da sua filha. Pode ser da menina ou do menino. Temos o composê para os dois. Mamãe, venha para cá, conferir a nossa linha de enxoval. Está linda, maravilhosa e com preços imbatíveis. Corra para cá. Dividimos nos cartões de crédito até dez vezes. Venha para a Babylar. Bom, aqui, mamãe, temos a linha de kits promocionais. Nós temos a partir de R$199,90 a vista, R$229,90 a prazo. Todos 100% algodão. Temos vários modelinhos. É só vir para cá e conferir de perto. Corra para a Babylar. Olha que lindo, mamãe. Esse macacão bem verãozinho para a sua princesa. Uma graça. Todo com babadinho perfeito. Lindo, maravilhoso. Temos também, assim, em linha. Olha que lindo esse tom de verde, que está usando bastante. Temos os sapatinhos, uma graça. Temos as faixinhas para o cabelo. Aqui também uma jardineirinha em linha. A gente coloca um bórezinho, assim. Olha que lindo que ficou essa coordenação. Temos também um macacãozinho de malha para a sua princesa. Olha que graça. Todo bordadinho. Olha essa sapatilha. Uma verdadeira joia para a sua princesa. Aqui também, olha que macacão maravilhoso. São todos em malha. 100% algodão. Bem confortável. Olha esse sapatinho de linha, que graça. Temos a faixinha para o cabelo. Esse daqui também é uma linha básica. Nós temos várias cores. Temos no vermelho, no rosa, no azul bebê. Uma graça. Tudo bem confortável para usar agora nesse verão. Olha esse sapatinho, que lindo. Olha esse modelinho, que graça. É um macacão, que ele imita uma sobreposição de um vestidinho. Uma graça. Olha esse lindo, maravilhoso também, rosê. Perfeito para a sua princesa. Olha esse sapatinho, mamãe, que graça. Aqui também temos um conjuntinho, olha. Bordadinho no bumbum. Olha o bórez. Olha que estampa delicada para a sua princesa. Temos também um macacão com zíper. Olha que lindo, da mesma estampa. Perfeito. Uma graça. Olha essa sapatilinha, que linda. Mamãe, venha para cá escolher o look do seu bebê. Corra para a babylar. Aqui, mamãe, também um kit, olha que graça, né? Um kit de maternidade para a sua princesa. Vem um macacão. Aí tem o bórez. Um shortinho. Vem as duas babita. Vem a naninha. Olha que graça esse kit. Temos várias padronagens. Venha para cá conferir de perto. Tem os sapatinhos de linha. Temos várias cores. Corra para cá. Bom, aqui, mamãe, é coordenado para o seu príncipe. Olha que graça. Esse daqui é a fraldinha de boca, tecido de fralda. Temos tecido de malha, que está uma graça. Temos, assim, o coelhinho, né? Todo em malha. Aqui é uma fralda pequena e uma grande de ombro. Temos a toalha de banho, também, bem confortável. Temos kit, assim, ó, de fronhinha. Vem com duas. Aqui o lençol de carrinho, três peças. Tudo em percal. Lençol para o berço, também, todo em percal, três peças. Temos aqui a colchonete para pôr no carrinho do seu bebê, para ficar todo confortável. Ele acompanha uma fronha. Tira-se para lavar. Super prático. Temos, também, a capa para o carrinho, que dá para usar no bebê conforto e no carrinho. Kit de berço, olha esse daqui, todo branco, em percal, 100% algodão. Aqui, temos, também, a trança, mamãe. Olha, essa trança em azul. Temos várias cores das tranças. Temos a almofada para amamentar, também, temos várias cores. Esse kit aqui, olha, é da fazendinha. Temos no azul, mas também faz no rosa. Olha que graça, todo esse kit da fazendinha. Mamãe, venha para cá, escolher para decorar o quarto do seu bebê. Esperamos você aqui. Dividimos nos cartões de crédito até 10 vezes. Corra para cá. Mamãe, vou te mostrar algumas das nossas saídas de maternidade. Olha que graça essa. Vem o macacão e a manta. Ele imita uma sobreposição de uma camisinha. Olha que lindo, nesse azul bebê. Temos, também, a luvinha e a toquinha, que agora se pede para levar, no mínimo, dois kits para maternidade. Essa outra aqui, olha que graça. É o macacão, vem com o coletinho e a manta. Linda, maravilhosa, também, no marinho com branco. Temos, assim, também, olha essa vermelha, da Noruega. Olha que linda. A manta e o macacão, uma graça. Temos esses bóris com as golinhas bordadas. Temos vários bordadinhos para coordenar com as saídas de maternidade. Temos essa aqui, também, no verde, que está se usando bastante. Olha que linda essa, maravilhosa. Essa, lá vem o macacão, o bóris e a manta. Aí, temos aqui para a sua princesa. Olha que graça esse conjunto. Maravilhoso para tirar a sua princesa da maternidade. Vem a manta, o macacão. Temos, assim, olha, o sapatinho, olha que lindo. Temos as faixinhas para o cabelo. Essa outra aqui, olha, vermelhinha, imitando um vestidinho, uma graça, com uma manta perfeita. Toda trabalhada no tricô. Temos, também, rosê com off. Olha que linda essa saída. Dela, também, temos em amarela. Então, nós temos várias cores de saída de maternidade. É só você vir para cá e conferir de perto. Olha essa aqui na cor goiaba. Olha que linda essa saída. Maravilhosa. Esse macacão todo trabalhado no tricô. Acompanha a manta. Temos a faixinha. Temos a sapatilinha. Olha que linda. Perfeita para a sua princesa. Os kits de toquinha. Temos várias cores. Tudo em malha. 100% algodão. Mamãe, venha para a Babylar escolher a saída de maternidade para a sua princesa e para o seu príncipe. Corra para cá. Bom, aqui, mamãe, uma linha em PMG para a sua princesa. Olha que graça. Esse vestidinho body acompanha a calcinha. Maravilhoso. Temos também de lese, que está se usando bastante. Olha, é um vestidinho. Acompanha com a calcinha. Olha que graça. É do P.O.GG. Temos a sapatilinha. Olha que linda. As sandalinhas. Aqui também jardineirinhas. Assim, ó. Temos vários modelinhos de jardineiras e de salopete. Uma graça. Olha esse conjuntinho. É uma sainha com o bode. Linda, perfeita. Olha esse tênis maravilhoso para usar aqui coordenadinho. Olha que lindo esse vestidinho em lese. Uma graça. Ele acompanha essa faixinha. Também, olha essa sandalinha linda, perfeita. Estou usando muito verde com pink. Aqui, conjuntinhos do 1 ao 3. Olha que graça. É um short saia com essa blusinha, já do 1 ao 3. Também temos a sandalinha. Olha que linda, douradinha. Esse também da Milon. Do 1 ao 3, esse conjunto maravilhoso. Mamãe, olha que graça esse conjunto. Bem estilosinho para sua princesa. Do 1 ao 4. Esse shortinho é bem confortável. Temos a tiara. Esse conjunto maravilhoso. É uma batinha, né? Com um shortinho branco. Tem do 1 ao 6. Da Anjos Baby. Olha que graça. Perfeito para sua princesa. Temos também, ó. Para festinhas agora de fim de ano. Olha para o Natal. Olha que graça esse conjunto. Do 1 ao 3. Vem a blusinha e a sainha. Temos os lacinhos para combinar. Mamãe, venha para cá. Escolha o look de festa de fim de ano para sua princesa e para o seu príncipe. Corra para cá. Dividimos nos cartões de crédito até 10 vezes. Mamãe, olha que graça esse vestido. Eu tenho do 1 ao 3 e do 4 ao 8. Perfeito. Um jeans bem molinho, bem confortável para sua princesa. Temos assim também, olha, em lese. Olha que lindo esse vestido. Uma graça. Olha que tom de azul maravilhoso. Bem confortável. Olha esse vestido que lindo para sua princesa. Uma graça. Olha o detalhe nas costas. Temos ele várias cores. Temos no rosa, temos no azul, no amarelo, no vermelho, no off. Temos PMG 1 a 3 e do 4 até o 16. Venha para cá comprar o vestido de festa da sua princesa. Corra para a Babylar. Olha esse que lindo para o Jardim Encantado. Olha que perfeito. Olha que lindo esse vestido. Super fluido, lindo, maravilhoso. Esse é do 1 ao 3. Temos também, olha no azul. Temos do 1 ao 3, temos do 4 até o tamanho 10. Olha que lindo, maravilhoso. Então temos vários modelinhos de vestido de festa. Olha que lindo esse vestido. Bem princesa, no off-white. É do 6 ao 14. Lindo, lindo, lindo. Maravilhoso. Perfeito para a sua princesa. Olha que graça também, mamãe. Temos do P ao G, do 1 ao 3. Maravilhoso. Agora para o fim de ano. Mamãe, olha que lindo esse vestido. Uma graça para a sua princesa. Usar agora no Natal. Lindo, lindo, lindo. Esse é do P ao GG. Temos também assim, ó. Do 1 ao 4. Olha que graça. Bem fluido, bem leve. Temos esse modelinho que é do 4 ao 12. Olha que lindo. Perfeito para a sua princesa. Olha esse estampado. Maravilhoso. Bem Natal. Bem fim de ano. Olha o detalhe dele nas costas. Maravilhoso. Ele veste super bem. Mamãe, venha para cá. Escolheu o vestido da sua princesa. Corra para a Babylar. Olha esse aqui que lindo. Maravilhoso. Da menina de seda. Uma graça. É do 4 ao 16. Temos esse modelinho também. Olha que perfeito para a sua princesa também. Esse é do 6 ao 16. Olha que lindo esse vestido. Bem fluido. Uma graça. Mamãe, olha que graça esse conjunto. Bem estiloso. Com shortinho bem leve para a sua princesa. Esse é do 4 ao 12. Temos o tênisinho assim também para combinar. Olha que perfeito. Temos as tiarinhas. Aqui na sequência um conjuntinho também. Olha que graça. Do 4 ao 10. Bem confortável. Olha essa sandalinha aqui perfeita. Esse tênis também maravilhoso. Combina aqui. Olha que graça. Esse aqui ó. Uma blusinha que vai do 4 ao 8. Shortinho do 4 ao 12. São peças avulsa. Olha que lindo para usar agora de fim de ano. Temos o lacinho. Olha que graça esse laço. Sandalinha super confortável. Esse é um conjunto do 4 ao 8. Olha que graça. De shortinho e uma blusinha em lese. Que está se usando bastante. Aqui também. Do 4 ao 8. Olha esse conjunto perfeito para agora fim de ano. É uma batinha bem leve. Com shortinho bordado. Temos sandalinhas. Temos sapatilhas. Temos o lacinho perfeito para combinar aqui. Então mamãe venha para a bebilar e escolha a roupa de festa de fim de ano. Corra para cá. Mamãe olha que graça esse shortinho do 4 ao 10. Aí temos as blusinhas. Várias cores para combinar também do 4 ao 10. Essa aqui caneladinha. Temos na laranja. Temos na lavanda. E temos no rosa neon também. Aqui na sequência vestidinho do 2 ao 6. Olha que graça. Perfeito para sua princesa. Esse daqui ele é o mais compridinho. Lindo, maravilhoso. Do 4 ao 12. Olha que lindo esse vestido. Temos assim também um decido bem leve. Bem fluido. Uma graça. Esse do 4 ao 12. Perfeito para sua princesa. Temos também esse daqui maravilhoso. Também olha que tom de azul lindo. Do 4 ao 12. Aqui o conjuntinho também. Do 4 ao 12. Perfeito para sua menina. Esse conjunto também bem festinha. Com a saia. Esse daqui é do 4 ao 12. Uma graça. Olha que graça, mamãe. Essa jardineirinha super leve para sua princesa. Do 1 ao 4. Tenho esse modelinho do 4 ao 10. Um jeans bem molinho. Bem confortável. Temos essa salopete da linha Tim. Do 12 ao 18. Bem confortável para sua menina. Essa também é uma linha Tim. Olha que graça. É uma salopete. Ela acompanha esse topzinho também. Do 12 ao 18. Olha que graça esse short da linha Tim. Esse é do 12 ao 18. Mas temos shortinho do 1 ao 3. Do 4 ao 10. E do 12 ao 18. Olha esse daqui. Que lindo também. Perfeito. Uma graça. Todo na linha Distroid, né? Temos nesse tom também. Olha a linha Tim do 12 ao 18. No verde militar. Temos na neon. Temos assim. Temos também todo branco. Agora para fim de ano. Do 12 ao 18. No neon também temos do 4 ao 10. Temos as blusinhas. Olha que graça. Também da linha Tim. Do 12 ao 18. Olha que lindo esse cropped. Maravilhoso. Também do 12 ao 18. Olha essa blusinha. Que linda, maravilhosa também. Da linha Tim. Do 12 ao 18. Essa perfeita. Olha que graça para usar com esse shortinho. Então, mamãe, venha para cá. Que é montar o look da sua filha. Corra para a Babylar. Dividimos nos cartões de crédito até 10 vezes. Venha para cá. Mamãe, olha que graça esse conjunto da Nanai. Do 4 ao 16. Com shortinho. Uma graça. Temos os tênis também para a sua princesa. Esse aqui é um conjunto já da linha Tim. Do 12 ao 18. Olha um cropped. Com esse shortinho. Bem confortável. Temos vários conjuntinhos. Do 12 ao 18. Temos esse conjunto também. Do 12 ao 18. Olha que perfeita essa calça. Uma graça. Com esse cropped. Com capuz. Lindo. Mamãe, temos vários modelinhos. Do 12 ao 18. Venha para cá. Aqui, mamãe. Para o seu bebê. Olha que lindo esse conjunto. Do P.O.G.G. Maravilhoso. Da Look Buu. Bem estiloso. Olha com esse tênis. Que graça. Temos também, assim, quando tomar com a camisa. Também do P.O.G.G. Olha com essa bermudinha. Que maravilhoso. Uma bermudinha. Bolsinho cargo. Esse conjunto também. Do P.O.G.G. Olha que graça. É um body camisa. E a bermudinha. Olha esse tênis. Tênisinho perfeito para usar aqui. Olha que graça. Esse conjunto do 1 ao 3. Bem leve. Uma cor suave. Que está se usando bastante para o seu menininho. Aqui, agora, na sequência. Do 1 ao 4. Olha que lindo esse conjunto. Maravilhoso. Perfeito. Esse também, do 1 ao 4. Olha que lindo. Esse daqui. Uma graça. Esse também, do 1 ao 3. Olha que graça. Esse conjunto. Bem estiloso. Aqui também, mamãe. Uma bermudinha jeans. Mas bem leve. Com essa camisa bata. Maravilhoso esse conjunto. Esse aqui também, bem estiloso. Do 1 ao 4. Olha que lindo. Esse conjunto. Perfeito para o seu menino. Temos também, esse conjunto. Uma camisa bata. Também do 1 ao 3. Com essa bermudinha. Olha que lindo. Temos também, assim, do 1 ao 3. Olha. Da linha Safari. Ele vem a camisetinha. A camisa. E tem a bermudinha toda estampadinha da linha Safari. Olha que lindo para o aniversário aí da linha Safari. Uma graça. Esse conjunto de três peças para o seu filho. Temos também peças à bolsa. Bermudinhas, assim, de brim. Temos no P.L.G. Do 1 ao 3. E do 4 até o 18. Temos várias cores de bermuda de brim de sarja. Camisas também. Temos, assim, olha, peças à bolsa. Do P.L.G. Do 1 ao 3. E do 4 ao 18. Temos lisa. Temos listrada. Temos estampadinhas. É só você vir para cá e conferir a linha de camisas da Babylar. Corra para a Babylar. Dividimos nos cartões de crédito até dez vezes. Venha para cá. Olha que graça, mamãe. Essa camisa xadrez. Essa eu tenho. Do P.L.G. E do 1 ao 3. Uma graça. Temos as jardineirinhas também. Temos do P.L.G. E do 1 ao 3. Olha que graça essa jardineira. Temos essa daqui também. Maravilhosa. Um jeans bem molinho. Bem confortável. Esse conjunto bem festinha. Esse é do 4 ao 8. Uma graça para o seu príncipe. Temos a linha de tênis. Tipo All Star. Nós temos do branco, no vermelho, no marinho. Esse é um conjunto também bem arrumadinho de camisa. Esse é do 2 ao 12. Uma graça, bermudinha. É um esporte fino com a camisa. Olha esse sapatênis também. Uma graça. Tiro mocassim. Essa aqui são peças avulsa. Essa camisa bata, nós temos do 4 ao 16. As bermudas, nós temos várias cores. Temos P.L.G. 1 ao 13. Do 4 ao 18. Temos assim também, olha. O sapatênis. Olha que graça. Aqui também bermudas avulsa. Que tem várias cores. Essa camisa também do 4 ao 16. Então, mamãe, venha para a Babylar montar o look do seu filho. Dividimos nos cartões de crédito até 10 vezes. Corra para cá. Mamãe, olha que graça. Esse conjunto da Milon. Esse é do 4 ao 14. Maravilhoso. Todo estiloso. Temos tênis também da Clean. Olha que lindo esse. Bem confortável. Esse também é um conjunto. Esse é do 4 ao 16. Também maravilhoso da Kili. Outro sapatênis também da Clean. Conjunto já da linha Tim. Do 12 ao 18. Temos vários modelinhos. Olha esse tênis que graça. Mamãe, temos a linha avulsa. De jeans, né? Temos jeans do 1 ao... PMG 1 ao 13. Do 4 até o 18. Temos também um modelinho que vai até o 20. Olha que lindo essa. Essa daqui, uma calça jogger. Maravilhosa. Bem confortável também até o 18. Temos a linha em sarja. Várias cores também. Do P ao G. Do 1 ao 3. E do 4 ao 18. Essa aqui é uma calça cargo. Uma graça bem leve. Essa daqui é do 4 ao 8. Temos esse modelinho também de sarja. que vai até o 16. Essa é uma graça. Esse modelinho também, olha. Com bolso cargo até o 18. Bem molinha. Bem confortável para o seu menino. Temos a linha de bermudinha. De sarja, né? Várias cores. Do P ao G. Do 1 ao 4. Do 6 até o número 18. Temos assim, olha. Em marinho. Olha essa aqui. Graça cargo. Bem levezinha. Vai até o 18. Esse modelinho vai até o 16. Temos várias cores. Essa daqui também tem até o 16. Um brim bem molinho. Bem confortável. Olha no jeans. Que maravilhosa. Também até o 18. Temos essa daqui também com elástico. Até o 18. Olha que linda. Bem confortável. Essa também bem leve. Um jeans bem molinho. Também bem confortável para o seu menino. Até o 18. Esse modelinho também. Assim, mais tradicional. Uma graça. Assim, toda de estroid. Também até o 18. Camisetas polo. Temos várias padronagens. Do P ao G. Do 1 ao 3. E do 4 até o 18. Olha que graça essa. Olha essa daqui. Temos vários modelinhos vermelhos. Agora para usar fim de ano. Temos amarelinho. Olha que graça. Também para usar no Réveillon. Olha que graça. Essa daqui também. Maravilhosa. Vai até o 18. Essa também. Olha. Uma mais básica. Mas até o 18. Essa também perfeita. Tá? Até o 18. Bermudinhas de moletim. Olha que graça. Essa daqui do 4 ao 10. Temos também essa daqui do 4 ao 8. Olha que linda. Aqui na linha TIN. Já que é do 12 ao 18. Maravilhosa. Temos ameaças daqui básicas. Assim, temos todos os tamanhos. Viu? Do 4 ao 8. Do 12 ao 18. Temos várias cores de bermudas. Camisetas. Essa daqui, mãe. É uma linhatinha. Essa é do 12 ao 18. Olha que maravilhosa essa camiseta. Perfeita. Olha o detalhe nas costas. Essa também do 12 ao 18. Toda estonada. Dela eu tenho também outra cor do 4 ao 10. Essa também do 12 ao 18. Da linha TIN. Olha que linda essa. Essa também do 12 ao 18. Olha que perfeita. Nesse tom de verde bem clarinho. Uma graça. Está se usando bastante esses tons. Tenho também na marinha. Olha. De folhagem. Uma graça essas camisetas. Bem leve. Essa também. Uma linha TIN. Do 12 ao 18. Essa também. Olha que linda. Do 12 ao 18. Uma graça essa camiseta. Essa também. Então tem umas cores. Tudo assim que está usando muito. Essa cor assim. Uma azul violeta. Maravilhoso. Viu? Venha para cá. E escolher o look do seu filho. Corra para a baby lá. Bom. Aqui mamãe. Padrinhos. Madrinhas. Vamos mostrar para vocês. A nossa linha de batizado. Temos também um kit de toalhinha. Para mamãe. Para fazer o convite. Para Dinda e para o Dindo. Tá? Então nós temos esse kit de toalhinha. Para fazer o convite. Temos. Olha. Esse conjunto aqui. Eu tenho do P.L.G. E tem do 1 ao 3. Esse aqui também. P.L.G. E 1 ao 3. Temos a toalhinha. Meu batizado. Temos também no branquinho. Do P.L.G. E também temos do 1 ao 3. Todo branquinho. Esse aqui do P.L.G. Olha que graça esse conjuntinho. Então mamãe venha para cá. E madrinha escolher o look. Para batizar o seu menino. Corra para cá. Bom. Mamãe aqui para a sua princesa. Olha que lindo. Esse mandrião. Que está uma graça. Ele acompanha a toquinha. Perfeito. Todo em cambraia. Bordado. Temos a toalhinha também. Em cambraia. Bordadinha. Meu batizado. Temos a faixinha para o cabelo. Temos também a sapatilinha. Olha que linda essa sapatilha. Que super combina aqui. Olha com esse mandrião. Tem esse vestidinho bata. Olha que graça. Para batizar a sua princesa. Todo em algodão. Temos a toalhinha. Meu batizado. Calcinha com rendinha. A meinha também. Que está uma graça. Temos os lacinhos. Aqui também esse outro vestido bata. Olha que lindo. Perfeito. Para a sua princesa. Os vestidinhos. Nós temos branco. P.L.G. Temos do 1 ao 3. E temos a linha dos brancos. Do 4 até o 16. Olha que lindo. Esse aqui também. Bem princesa. Para batizar a sua filha. Temos do P ao G. Do 1 ao 3. Olha que graça. Olha o detalhe dele nas costas. Perfeito para batizar. Mamãe e madrinhas. Esperamos você aqui. Para escolher o look da sua filha ou do seu príncipe. Corra para cá. Dividimos nos cartões de crédito até 10 vezes. Venha para a Babylar. Bom. Babylar também pensa na mamãe gestante. Temos essa linha aqui. Também que é um sutiã. Que pode usar pré-parto e pós-parto. Temos a calcinha também. Pré-parto. Bem confortável. Temos aqui. Olha. Essa cinta para usar pré-parto. Para segurar bem a barriguinha. Fica confortável para a mamãe. Essa também é uma calcinha pré-parto. Confortável. Que encaixa certinho aqui a barriga. Fica bem confortável. Essa já é uma linha pós-parto de amamentar. Olha o sutiã. A calcinha. Ela tem uma sustentação aqui na frente. Veste super bem. É uma linha muito boa pós-parto. Temos também a linha da plie. O sutiã assim, ó. De amamentar. Super confortável. Temos sem bojo. Temos com bojo. Temos no preto. Temos no nude. Temos as calcinhas pós-parto. Super confortável. Ela tem uma sustentação na frente. Veste super bem. Temos também, mamãe, a cinta. Super confortável da plie. Do P ao GG. Então, venha para cá. Escolha a sua linha. Também de lingerie. Pré-parto e pós-parto. A Babylar também veste a mamãe gestante. Olha que graça esse vestido. Bem confortável. Uma malha canelada. 100% algodão. Tem do P ao GG. Tenho esse modelinho também aqui. Olha, bem fluido. Bem confortável para a mamãe. Temos também a linha em bermudinha, assim, de coto. Do P ao GG. Temos as blusas batinhas. Olha que graça. Bem confortável também do P ao GG. Bermudinha jeans. Olha que graça. Veste super bem. Temos shortinho, assim, também. Bem leve. Bem fluido. Temos jardineirinha. Olha que graça. Jardineirinha jeans também. Veste super bem. Um jeans bem molinho. Temos também, mamãe, calça leg. Essa calça veste super bem. Ela tem do P ao GG. Temos as calças jeans também do P ao GG. Olha que graça. Bem jeans bem molinho. Bem confortável para você. Venha, mamãe, para a Babylar conferir a nossa linha gestante. Corra para cá. Mamãe, temos também uma linha bem confortável para você levar para a maternidade. Essa camisola é uma camisola para amamentar. Temos o hobby para combinar. Olha que lindo. Que suave esse conjunto. Maravilhoso. Esse modelinho também, que é no longo. Uma camisola de amamentar. Aí eu tenho o hobby, manguinha longa, assim, bem leve para a mamãe. É um conjunto... Dá para formar um belo conjunto longo. Olha que graça para você levar na maternidade. Olha que graça essa camisola também de amamentar com bojinho. Eu tenho esse rosê, tenho no verde, bem gostosa, no liganete. Essa camisola também temos em malha, 100% algodão. Temos no azul, no rosa, no verde, água. Então, mamãe, venha para cá conferir a sua linha pós-parto. Corra para a Babylar. Dividimos nos cartões de crédito até 10 vezes. Venha para cá. Aqui também, mamãe, short doll, né? De liganete. Temos no preto, temos nessa cor. Olha que lindo. Uma graça. Maravilhoso. Também bem confortável. Aí temos a linha também, 100% algodão e pijaminhas. Olha. Que graça essa blusinha com short. Veste super bem. Então, mamãe, venha para cá conferir a sua linha pós-parto. Corra para a Babylar. Bom, mamãe, papai, esse aqui é um jogo de quarto, todo no cinza. Mas ele também faz no off, no branco. Temos vários modelinhos. Temos retrô. Temos a linha também mais, a linha tradicional. Esse aqui todo laqueado no cinza. Então, ele tem o berço, né? Temos a cômoda, o roupeiro. O roupeiro nós temos de duas portas, de três portas, de quatro portas. E temos várias cores. Temos as poltronas de amamentar, várias cores. O kit de berço em tricô, maravilhoso. Temos para a menina e para o menino. Temos várias cores. Temos as linhas de bolsa, maravilhosa. Kit higiene. Olha que graça essa bandeja. Então, temos no rosê, na branca, temos no off. Temos várias cores. E fazemos também por encomenda. Mamãe e papai, venha para a Babylar e escolher o quarto do seu bebê. Decoramos ele com os kits. E temos enxoval completo. Dividimos nos cartões de crédito até dez vezes. Corra para cá! Dividimos nos cartões de crédito até dez vezes. E aí E aí E aí Quero agradecer primeiro a Deus, né? A minha equipe, Babylar, que tá com a gente presente várias, há muitos anos, certo? Muito obrigada a todas as minhas meninas. Aos meus clientes e amigos, aos colaboradores da Babylar Team, desejo a todos um Feliz Natal, um ano novo, cheio, repleto de saúde, de felicidade e de prosperidade. Feliz Natal! Feliz Natal! Corra pra cá e Feliz Natal!